A gente começa com o Eterno Gabriel. Boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos, sempre super educado. Gabriel, boa noite. Pegando o caso da via, o que acontece com a tese do portfólio caso entre em recuperação judicial? Até tu, Brutus! Até tu, Brutus! Então, o que acontece com a via no caso de entrar em recuperação judicial é o que aconteceria com qualquer outra operação do portfólio, certo? No sentido de que, primeiramente, a gente teria que entender o que aconteceu, certo? Neste momento, é como dizer assim, o que acontece se a Klabin entrar em recuperação judicial? Não sei, não sei o que aconteceu, certo? Nesse momento, a via não tem compromisso financeiro relevante, até um bom pedaço aí do... Se não me engano, no começo do ano que vem, eu sei que esse ano não tem mais nada de compromisso financeiro relevante, jogou para frente. Mais do que isso, tem a possibilidade de fazer follow-on e levantar capital, o que reduz, novamente, a estrutura, o peso da estrutura de capital. Mais do que isso, a gente ainda tem outras medidas que vão ser tomadas nessa consolidação do crescimento feito de 2019 a 2022, que foi comentado na análise do segundo trimestre de 2023. Acho que todo mundo deveria assistir, eu respondo bastante pergunta de bastante gente que, claramente, não viu o vídeo. Então, acho que é uma boa sempre assistir, porque dá uma ideia consolidada do como é que eu vejo a operação. E, dentre essas medidas, a gente tem, por exemplo, redução do estoque, que é liberar um caixa violento, redução do número de lojas e funcionários, reduz violentamente a despesa com a operação, como toda despesa operacional. Então, assim, teria que entender, a primeira coisa é entender o porquê da recuperação judicial. Então, assim, sem saber disso, fica simplesmente inviável dizer como é que mudaria a tese ou não mudaria a tese. Mas, nesse momento, não vejo qualquer racional que levaria a operação da via à recuperação judicial. Não vejo sentido, certo? Se a gente tivesse apertado ali, de alguma forma, a operação vem operando bem abaixo do que a gente espera que ela esteja na velocidade de cruzeiro, mas de longo prazo, mas isso daí, a gente tem inúmeras operações, incluindo, por exemplo, a Móveli, recentemente, que vem operando bem abaixo do que a gente espera, mas de longo prazo, e aquilo ali não quer dizer que a operação vá quebrar, certo? Nem que vai entrar a recuperação judicial, nem nada. Eu acho que tem... Eu vejo bastante repetido uma quantidade de informação da galera que fica assistindo Influencer aqui, simplesmente não tem ideia do que está falando, com relação a endividamento com valor completamente descansado da realidade, com relação a confabulação baseada em teoria da conspiração, eu não consigo entender. Então, assim, se viesse a acontecer, a primeira coisa que teria que fazer é entender o porquê que aconteceu. E aí, dali para frente, a gente passa a avaliar qual seria o andamento para a operação da lei para frente. Nesse momento, não vejo muito sentido, tá? Érico, querido professor, mais uma dúvida sobre via. Quem está short na ação, quem está vendido a descoberto, é permitido recomprar toda a posição no follow-on? Se sim, será que essa baixa no preço foi proposital, na sua opinião? Muito obrigado. Então, vamos lá. Dois fatores. Primeiro, é permitido comprar, recomprar a posição do jeito que quiser, tá? Só um gole aqui. Então, assim, pode comprar, recomprar a posição, follow-on, a mercado, a operação estruturada, como preferir. Então, poderia sim. A questão é que num follow-on, dependendo das regras, dependendo do rateio, talvez não consiga recomprar a posição como um todo. Sobre a segunda parte, pode ser proposital? Pode ser proposital, mas assim, eu evito entrar nesse tipo de coisa, porque a gente começa a imaginar e confabular coisas sem fundamentação, certo? Pode ser proposital para baixar o preço e aumentar a posição e aí ter um percentual. Pode ser, mas assim, qual é o tipo de evidência que eu tenho de zero? Quando que eu vou conseguir evidência disso? Não vou conseguir, certo? Teria que fazer uma investigação com polícia e abrir chat das pessoas envolvidas e blá blá. Não é o tipo de coisa. Quando tem clareza de insider trading, de compra com informação privilegiada, a CVM tem dificuldade de comprovar que dirá algo que não tem, qualquer tipo de indício a princípio. Então, assim, pode ser manipulação de mercado. Todo tempo sempre pode ser manipulação de mercado. Eu só acho que é contraproducente ficar viajando nisso, porque você começa a embasar a tomada de decisão e embasar a análise com fundamentação que não tem qualquer, com premissa que não tem qualquer tipo de fundamentação, qualquer tipo de embasamento. Nesse momento, a gente não tem qualquer tipo de informação que leve a gente a acreditar que isso aconteceu. Pode vir a beneficiar um grupo de pessoas, caso age o follow-on, e ainda assim a gente não tem como saber se é intencional. Então, eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Quando você fala ali, ah, na sua opinião, eu não tenho uma opinião sobre isso, porque eu evito esse tipo de confabulação, porque aí começa a poluir a tomada de decisão. Quando você começa a acreditar, quando você começa a confundir causalidade com correlação sem fundamentação, você começa a tomar a decisão que leva no caminho de... Como é que eu vou dizer? leva para um caminho onde você começa a repetir aquilo, certo? É importante saber discernir correlação e causalidade. Muitas coisas vão ter correlação e não necessariamente são causais. Não é por causa disso que aconteceu a outra. Por mais que pareça que sim, não necessariamente. Ah, toda vez que eu bato o mindinho, chove no dia seguinte. Pode ser que aconteça inúmeras vezes isso, e coincidentemente seja. Eu não acho que você tem o poder divino de toda vez que você bate o mindinho, faça chover no dia seguinte. Então, assim, existe a correlação ou não existe a causalidade? Então, eu cuidaria com essa ideia de ficar confabulando se foi querendo, se foi manipulação e blá blá. É o tipo de conspiração que exigiria um esforço concentrado, de uma cacetada de participantes, que eu não sei se tem a capacidade. Que existe a tentativa de quem está vendido empurrar o preço para baixo? Muito possivelmente exista. Mas daí, para ser algo coordenado, para daí fazer o follow-on, eu acho que é um pouco... A gente não é nem achar que é viável ou não é viável. É que a gente não tem qualquer tipo de indício de que isso seja o caso. Ari, sobrevia, já que não existe risco de falência? Não falei que não existe risco de falência. Falei que eu não vejo, nesse momento, qualquer motivo que leve a gente a ver a operação falida. Se cair meteoro em todas as sustentas de distribuição da operação, começa a haver a possibilidade de a gente ter algum problema de sobrevivência. Se atacarem a operação da via com Antrax e todos os funcionários morrerem ao mesmo tempo, a gente começa a ter um risco de falência. Então, assim, não existe risco de falência, não foi o que foi dito. Então, só vamos cuidar com palavreado, porque a gente fala desse jeito, daqui a pouco fica registrado, não existe risco de falência. Sempre existe risco de falência, sempre dá para acontecer algum problema sério. De hoje para amanhã pode dar um baita de um problema e a gente passar a todo mundo ser hippie, parar com o consumismo e parar de consumir na Casa do Bahia, Magazine Luiza, e aí a economia mudar como um todo. Eu não vejo, neste momento, motivo para acreditar que a gente tem qualquer iminência de falência ou recuperação judicial ou qualquer coisa do gênero. Explicado, inclusive, com base. Compromisso financeiro, possibilidade de levantamento de capital, tanto por follow-on quanto por redução de estoque, enxugamento da operação e por aí vai. Na sequência, não seria melhor a empresa fazer o follow-on quando a cotação se valorizar ao invés de fazer agora com a cotação de mínimas históricas? Eu não sei. Se você parar para pensar, eu não faço agora, eu continuo pagando juros sobre uma estrutura de capital gigantesca nesse momento. É melhor eu captar dinheiro agora ou é melhor eu ficar pagando juros para banco? Porque a frase vem de um ponto onde eu acho que não está se considerando que, nesse momento, com a estrutura de capital que eu estou, eu pago mais juros do que eu pagaria se eu tivesse menor a alavancagem. Então, se eu tenho como reduzir a alavancagem, liberar a operação para correr mais rápido, eu não vejo qual é o problema de fazer o follow-on agora, garantir uma melhor estrutura de capital e poder rodar de forma muito mais positiva. Esse foco da cotação na mínima histórica, eu volto a reforçar. Para quem está dentro da operação, primeiro que você tem a possibilidade de entrar junto pagando as mínimas históricas. Então, assim, o dinheiro está sendo jogado para dentro. Segundo, que quando você está ali, mesmo que você decida não entrar, aquele dinheiro está entrando com os sócios atuais. Isso a gente viu no Santos Brasil. De modo que aquele dinheiro vai melhorar a operação que está ali dentro, versus você ter um pedaço menor de uma operação melhor. Uma operação que pelo menos tem, no caso ali do follow-on projetado, um bilhão de reais a mais de caixa. Então, assim, eu não entendo muito bem qual é essa fixação com a coisa do... Se eu fizer a operação com o preço mais acima, a diluição vai acontecer igual, certo? A diferença é que nesse período todo eu vou pagar numa situação de uma alavancagem mais pesada, com juros em 13 e poucos por cento. Se eu tenho como reduzir, melhorar a minha estrutura de capital agora, pagar menos juros agora, que eu tenho juros a 13 e alguma coisa, e aí no futuro, se quiser refinanciar aqueles juros com juros muito mais baixos, 9, 8 por cento, é outra ideia. Essa parte toda é o planejamento financeiro feito pela operação. Eu não vejo o problema deles quererem reduzir, melhorar a estrutura de capital agora e não vejo o problema deles não fazerem. A questão é que eu não estou dentro da operação e não tenho o poder de mando para fazer essa escolha. De modo que confio que a gestão está fazendo, o que eles veem como melhor, com base no planejamento que eles têm, de reestruturação. Reestruturação não, mas de consolidação daquele crescimento de médio e longo prazo que foi comentado na análise do segundo trimestre. Então, assim, pode ser... É uma questão de escolha, não é uma questão de melhor ou pior. Pode ser mais interessante captar mais... Pagar juros mais pesado agora e captar mais na frente. Pode ser mais interessante pegar a captação agora, reduzir a alavancagem e pagar menos juros e crescer mais rápido, melhorar mais agressivamente. A questão é que a gente só vai saber isso fazendo o negócio e vendo a evolução, certo? Eu não tenho como vislumbrar duas posições sem ver o futuro e dizer o que é melhor, certo? Então, não teria problema com a melhoria da estrutura de capital e, como disse na análise do segundo trimestre, não tenho problema se escolherem continuar assim. A gente não tem nenhuma pressão de alavancagem nesse momento, a gente tem toda uma consolidação do crescimento para ser feita, que deve melhorar consideravelmente a operação. Mas isso daí, novamente, só vendo o negócio andando, certo? O que eu acho que é um pouco nárnia da nossa parte é querer imaginar que a gente consegue dizer não, deveria fazer assim, deveria fazer essa... A gente não tem... A gente tem uma vaga noção de como é que é o dia a dia da operação efetivamente rodando, certo? Até por questão estratégica deles, eles não podem divulgar a operação de cada detalhe da operação, de como está sendo feito. Por quê? Porque eu tenho concorrência que está assistindo aquilo e tentando competir comigo, certo? Então, assim, não vejo como problema fazer. Eu falo ontem, se preferir não fazer, também não vejo como problema. Porque eu acho que a gente não tem a capacidade de avaliar se é melhor, neste momento, para a operação de quem está lá dentro, se é for o time do financeiro, se é melhor aliviar a alavancagem ou se é melhor deixar correr desse jeito, certo? Eu não vejo problema de ter uma captação agora, abaixar a alavancagem e poder corrigir, melhorar a operação mais rapidamente num período mais pressionado, tanto da economia quanto da política humanitária nacional. Então, infelizmente, a ideia de que a gente consegue dizer o que é o melhor para o futuro da operação, a gente tem muito menos informação do que quem está lá dentro, certo? Ou noite boa, como você preferir. Uma empresa vai à falência quando não consegue pagar suas obrigações e os criadores decidem pedir por falência, certo? Uma empresa vai à recuperação judicial, na verdade, falência é o processo que chega lá no final, mas vai à recuperação judicial, ela pede recuperação judicial quando... Ou pedem para ela quando ela não consegue honrar os compromissos financeiros. Sim. Ele continua, você não vê não geração de lucro por longos períodos como algo mais grave? E ele educadamente avisa, continua, vou só responder essa e já continuo. Acho que tem uma confusão aí. Lucro não é igual à geração de caixa, então compromisso financeiro eu não pago com lucro, compromisso financeiro eu pago com caixa. Essa é uma parte que tem que diferenciar, por quê? Porque operações, por exemplo, como OceanPact dão prejuízo consistentemente e conseguem gerar caixa para honrar sem dificuldade os compromissos financeiros, certo? Que é o que a gente vem vendo, que é o mesmo rolo que diziam quando OceanPact ia falir, vai afundar, não sei o quê. Por quê? Porque tem uma confusão clara que se faz no mercado brasileiro, que eu acredito que vem de um pouco de falta de conhecimento, que é confundir lucro com geração de caixa, confundir EBIT, e por aí vai, certo? Não compreender depreciação afetando o resultado final e por aí vai. Não estou dizendo que é o caso da via, estou só dando um exemplo mais gritante que deixa claro que o lucro não tem relação direta com o pagamento de endividamento, certo? Então, não cumprir compromisso financeiro, você pode dar lucro por goodwill o quanto você quiser. Se você gera um lucro não caixa violento e não consegue gerar caixa efetivo, não interessa o que você faça, você vai quebrar. O mesmo vale ao contrário. Se você tem depreciação comendo o teu lucro, mas a geração de caixa continua positivo, Mills era um outro exemplo disso, você não vai quebrar nunca, mas você tem, sim, um resultado negativo líquido que fica acumulando. Por quê? Porque tem alguns fatores que não são caixa que estão envolvidos ali, certo? Então, cuidaria. Primeiro ponto é assim, geração de lucro não é geração de caixa. E aí a pergunta, não acha que geração de lucro, não geração de lucro por longos períodos como algo mais grave? Eu acho que a gente gostaria, é sempre interessante, que a operação dê o máximo de lucro possível quantas vezes forem possíveis. Eu acho que a gente leva em consideração o mais grave ou menos grave, levando em consideração um conjunto de fatores. O preço que eu estou pagando para entrar naquilo, certa teoria do Chevette, o momento econômico que a gente vive, a dinâmica econômica para frente, agora a gente está vivendo a inflexão do macro, a gente deve ter, deve ter, está tendo redução nos juros e por aí vai. E aí isso daí são outras coisas que a gente deveria levar em consideração. Se eu estou dando prejuízo agora e eu tenho contratado aumento de consumo e por aí vai, é a mesma coisa do Moble, por exemplo, certo? A Moble dá prejuízo há bastante tempo. A Moble está em um direcionamento que a dinâmica da operação mostra lá na frente que esse preço que se está pagando agora pela operação é muito barato versus o que a gente vai atingir lá na frente. Se vai chegar lá ou não, outros 500 no longo prazo vai mostrar, mas é assim que eu vejo. Então a ideia de que eu vou olhar geração de prejuízo, prejuízo, não geração de lucro, por longo período é negativo ou não, eu levo mais do que isso em consideração, não levo só isso em consideração, acho que se é um pedaço pequeno da operação tem mais coisa para acontecer, certo? Se eu tenho uma operação que roda e gera resultado operacional, o lucro é uma questão de consertar, por exemplo, estrutura de capital, que é o que a Vieta está tentando fazer agora, certo? E ele continua, imagina que você compra um produto por 100 e vende por 80 e não tem dívidas, tecnicamente não vai falir, mas se não conseguir chupar dinheiro do mercado, qual o desfecho dessa operação? Então, volta a reforçar, e ele avisa que continua, se fosse uma operação simples dessa forma, eu entendo perfeitamente o que você está falando. A questão é que, só para dar uma ideia, se eu compro um produto por 100 e vendo a 80, minha margem bruta vai ser negativa, a margem bruta da Via não é negativa, então, já se parte de um pressuposto que não é verdadeiro para a Via, certo? Por quê? Porque não se tem uma compreensão clara de como é que funciona uma operação. Quando eu tenho comprando um produto a 100 e vendendo a 80, minha margem bruta é negativa, certo? Estou tomando o cacetado que foi o que aconteceu, por exemplo, se não me engano, com a Multilaser chegou a acontecer isso, certo? Estou queimando o estoque, estou tentando me livrar do estoque, então estou vendendo o estoque mais barato do que eu comprei. Margem bruta negativa. A Via tem uma margem bruta de 28,5%, então isso daí não acontece. Ah, mas ela ainda sendo a prejuízo? Sim. Aí eu vou lá para a despesa operacional, que é a próxima etapa da DRE. Aí ali tem um peso um pouco maior, momento que a gente está vivendo um pouco complicado, ótimo, mas eu ainda consigo dar um EBIT, dar um resultado operacional, uma proxy de resultado operacional acima de... Você escolhe o número que você quiser, 6,3%, 10%, o número que você quiser dali você pode escolher. O lance é que é positivo, então a minha operação está gerando caixa. Quando eu passo dali para baixo, que são as partes que envolvem estrutura de capital, tributação e por aí vai, aí eu tomo uma raquetada, em grande parte por uma alavancagem muito elevada. Essa alavancagem é muito elevada, é alavancagem muito elevada, o custo de carregamento da dívida é muito elevado, certo? A alavancagem não dá para julgar que é elevada, mas o custo de carregamento da dívida nesse momento está pesado para a operação que ela está conseguindo rodar neste momento econômico que a gente vive. De modo que, se eu conserto a estrutura de capital, eu não tenho mais um problema. Por quê? Porque eu consigo gerar caixa com a operação, a operação está rodando. Bem, certo? Se você pensar varejo e olha o vídeo que eu postei da análise da Magazine Luiza, você vê que ela opera melhor do que a Magazine Luiza. E isso daí não é questão de opinião, isso daí é questão de margem e EBITDA. É só ir lá e olhar que eu botei uma do lado da outra para garantir que não tivesse dúvida com relação a isso. Então, a estrutura de capital é uma questão, porque a gente está pagando um custo de carregamento da dívida muito grande nesse momento que está atrapalhando a geração de lucro. Não tem problema, isso se resolve. Com follow-on, com queima de redução de estoque, geração de caixa, alivia-se aquilo e aí deixa de ser um problema. Deixa de ser um problema, eu não deveria mais ter uma operação que continua dando prejuízo a longo prazo. Isso não se resolve do dia para a noite, mas isso se resolve. A solução é clara, não é uma solução difícil. A operação roda, certo? O problema é que eu tomei, estou com juros em 13 e alguma coisa por cento e eu tenho um endividamento que não está casado com este momento porque está me custando agressivamente nesse momento de modo que a minha estrutura de capital está pesando ali por causa do custo de carregamento da dívida. Então, é esse o laço. Eu posso simplificar desse jeitinho que você falou, mas esse jeitinho que você falou não se encaixa na via, se encaixa em alguém que está com margem bruta negativa. Romério já continua ali. Boa noite a todos. Boa noite, Romério, super educado. Continuando. Sei que não é o caso da via. Ótimo. O resultado financeiro não deve ficar nesse patamar atual, mas só por curiosidade, pois já ouvi você falando que PL negativo não importa. Então, PL negativo, patrimônio líquido negativo, é outra coisa que não tem nada a ver com o que eu falei. Volto a reforçar. Eu entendo perfeitamente a vontade de falar de demonstração de resultado do exercício e balanço, mas tem que compreender como as coisas funcionam. O patrimônio líquido não tem nada a ver com a demonstração de resultado do exercício. O que acontece com o patrimônio líquido negativo é que ele começa a acumular os prejuízos que a operação vai tendo. Isso sendo caixa ou não caixa. Então, o que acontece é isso. Mistura-se 300 partes da operação diferentes que não tem muita relação uma coisa com a outra. Tem alguma relação? Montam a forma de pensar contabilmente da operação, mas não tem essa inter-relação de vai quebrar por causa do patrimônio líquido negativo que a galera acha que tem. Então, volto a reforçar. Existe uma falta de conhecimento que não permite uma avaliação mais aprofundada da coisa. Se você vê patrimônio líquido negativo como um problema, escreve lá embaixo qual é o problema. Porque eu acho que existe uma confusão bem grande entre... Vieram me falar no canal tempos atrás mas patrimônio líquido negativo como é que ela vai pagar a dívida? Não tem nada a ver um leco, um creme uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Certo? Então, assim, outra operação que eu vivi isso tempos atrás lá em 2017 já me enerva com patrimônio líquido negativo. Certo? Então, assim, hoje em dia 200% de lucro. Mas naquele momento era a mesma coisa. Vai quebrar. Ela fez uma subscrição, inclusive, para melhorar a estrutura de capital. É ridiculamente muito casado com essa situação. Só que no setor de frigorífico. E a mesma coisa. Eu ouvi a mesma coisa. Vai quebrar. É o fim do mundo. Tá vendo? Agora fez subscrição. Agora vai para o fim do mundo. E vai, 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 não sei o que, etc. Então, assim, fala-se muita coisa sem uma compreensão clara de como é que funciona a estrutura contábil de uma operação. Victor, vale a pena comprar via agora ou esperar até o follow-on? Então, eu posso falar por mim. Eu tenho comprado consistentemente com espaço de compra para compra porque eu não estou com pressa. Quem está com pressa é quem está vendido e quer empurrar o preço para baixo. Certo? Eu não estou pagando aluguel de ação, por exemplo. Então, assim, eu tenho utilizado as quedas para aumentar a posição passimoniosamente, dado que isso daqui é uma maratona não sem metros rasos. Certo? É um processo que pode se alongar. Eu quero construir a operação, construir a posição paulatinamente sem nenhuma pressa e vou aumentando de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. De um tanto em tanto. Não é tão pouquinho assim. Mas de um tanto em tanto. A operação tem um tamanho relevante hoje em dia na... Acho que tem umas duas, três operações que estão abaixo dela, acima dela de tamanho. Mas ela tem um tamanho relevante. Um portfólio é isso. Eu não acho que é oba-oba e a ideia de que dá para escolher agora ou depois do follow-on, não tem como saber qual é o preço que vai estar depois do follow-on. Certo? Então, pode ser. A ideia é comprar com base na fundamentação da operação e sem querer ir para o oba-oba e chutar o balde e tudo de uma vez. Certo? Então, assim, paulatinamente eu dou algum espaço do último preço mais barato pago e aumento mais um pouco a posição. Continua caindo algum espaço aumento mais um pouco a posição e vou fazendo isso. Certo? Sem a ideia de tentar adivinhar espera follow-on, não espera follow-on. Porque exige bola de cristal. A ideia de que vai cair o preço que tem follow-on. A MRV que estava numa situação apertada fez um follow-on e o preço estourou no dia. Então, assim, essa ideia de que dá para saber quando é que vai estar o preço é balela, é mãe de ná e marcia sensitiva. Como o mercado financeiro não cobra a responsabilidade depois, certo? O cara que falou que VAR era 30 falou agora há pouco que VAR ia falir e agora já está falando que é para comprar de novo e ninguém fala nada, muda a zero, todo mundo segue o cara igual. Então, assim, ninguém cobra a responsabilidade. Então, a galera fala o que fala. Você fala, ah, não, compra depois colô, compra antes colô. Não tem como saber. Só com bola de cristal. Pode ser, até lá tem um monte de coisa que pode acontecer. Até lá pode ter desenvolvimento de 300 mil coisas de modo que o preço oscille para cima ou para baixo simplesmente inviável a ideia de dizer se você consegue determinar compra agora ou compra depois do follow on você consegue determinar o fundo. Se você consegue determinar o fundo você deveria comprar só no fundo. Mas isso é coisa de Nárnia, certo? Não existe essa capacidade de definir preço. Preço depende da percepção que o mercado tem sobre aquele ativo naquele momento. Seja isso embasado por fato ou não, certo? Vid GameStop nos Estados Unidos afundada violentamente por uma galera entrando vendido a galera entrou comprada na força no negativo fez com que apertasse ali o gatilho dos stops de quem estava vendido tem toda uma questão de prazo do SDS estar vendido a galera não sabia o quanto podia subir não queria tomar aquele risco todo de modo que a ação começou a subir desproporcionalmente e a operação continua sendo uma empresa que aluga videogame que não faz nenhum sentido hoje em dia. Certo? a operação é a mesma com aquela oscilação de preço todo então assim o preço do ativo não necessariamente tem relação direta com a operação entregue certo? Um pedaço considerável é construído pela narrativa que se vende nem sempre é narrativa mas a percepção que o mercado tem Ocean Pack é hoje a mesma operação que era 3 meses atrás exatamente igual 3 meses atrás sei lá quanto tempo atrás algum tempo atrás 1,80 hoje 5,30 mudou zero a operação mudou a percepção do mercado com relação à operação então essa ideia de que dá para adivinhar a precificação é simplesmente fora da casinha ridícula então não saberia te dizer o que eu tenho feito é isso daí paulatinamente construindo posição à medida que vão me dando mais desconto hernaldo 1 entrando no detalhe do balanço da via ao analisar a posição de caixa ela considera como caixa contas a receber não, ela não considera como caixa ela mostra lá como liquidez um caixa que inclui recebíveis e cartão então não ela não considera tanto é que é separado quando você vê lá liquidez caixa é uma coisa liquidez quando você vê liquidez aparece caixa recebíveis cartão e por aí vai eu não lembro quais são os pontos mas ela separa um a um aí ele continua um valor considerável que corresponde aproximadamente um terço do caixa não, da liquidez e outro um terço do liquidez é estoque isso eu não sei se é estoque mas ok supondo que é verdade tá eu não entendi qual foi a pergunta é bom, não entendi tá é se você vê operações de varejo geralmente fazem isso tá pela facilidade de liquidar estoque por mais que você tome uma raquetada e pelo consistência na capacidade de manter a inadimplência baixa de modo que recebíveis deles é basicamente dinheiro imagino eu que eles devem fazer algum tipo de modelagem pra reduzir um pouco a conta pra garantir que eles conseguiriam descontar dois não seria mais adequado considerar caixa apenas dinheiro em conta e aplicação de curto prazo você pode considerar caixa apenas dinheiro em conta e aplicação de curto prazo tá lá aberto certo a avaliação como você faz é como você quiser certo eu nem a questão quando eu olho pra aquilo ali eu vejo olha tem caixa que é dinheiro líquido tem estoque que ele consegue liquidar talvez com algum desconto tem recebível que ele consegue liquidar talvez com algum desconto é o como você vai avaliar é o como você vai avaliar eles apresentam o dado quem faz a avaliação é a gente certo então assim eles não consideram aquilo ali como caixa eles consideram aquilo ali como liquidez certo liquidez inclui recebíveis você vê isso na móvel você vê isso na magazine luiza também o que o ponto ali é mostra pra você o dado quem faz a avaliação é a gente certo e aí ele continua isso explicaria a tese em tese da necessidade de fazer um follow on na sua avaliação apesar de ela dizer que é ativo circulante caixa ativo circulante caixa não é a mesma coisa é ativo não circulante e ela tem esse caixa disponível quando quiser não ativo não circulante é ativo que eu não consigo liquidar no curto prazo o curto prazo é até um ano então não contabilmente não isso não é real não é assim que funciona ativo circulante tudo que eu consigo liquidar até um ano estoque entra em ativo circulante está confundindo caixa com ativo circulante caixa é um pedaço do ativo circulante composto de várias outras coisas certo contas a receber por exemplo é um ativo circulante as que eu tenho pra receber em até um ano então não não é a mesma coisa já volto ali no L então 3 ao analisar o PDD a provisão para devedores duvidosos desde 4º trimestre de 2020 opa período da pandemia lançado no 1º trimestre de 2021 a PDD está praticamente inalterada enquanto todos os grandes bancos e sua maioria estão sofrendo e ampliando as PDDs aqui se deve o sucesso na análise de crédito da Via que segue praticamente inalterada ai Jesus se deve ao sucesso de análise de crédito da Via a operação conhece os clientes há bastante tempo e entrega um resultado muito positivo certo acho que mais do que isso o banco está emprestando para trocentos clientes com tudo quanto é propósito diferente a Via está emprestando para financiar a venda de produtos dela são operações diferentes se você olhar a operação do Banco PAN o Banco PAN está com estabilidade na Inlandipalência há muito tempo também teve um pouco mais de salto agora no cartão de crédito é isso observação ele continua uma das artimanhas para controlar diminuir o PDD é simplesmente renegociar a dívida com valores simbólicos de entrada 1 real por exemplo retirando toda a dívida do PDD você retira da PDD e jogaria na perda você vai ver que a perda da Via também é controlada isso tudo analisado na análise do segundo trimestre certo então assim se você fizer isso ela sai de provisão para devedores do idoso e ela entra em perdas e aí perdas está lá embaixo o gráfico é inadimplência e aí eu estou fazendo aqui vai aparecer o contrário para vocês inadimplência PDD embaixo perda certo e perdas você vê que está controlado diga-se de passagem isso é comentado perdas controlado na análise do segundo trimestre e ele continua dado exemplos recentes de americanas que diminuiu a dívida artificialmente não americanas fraudou o balanço IRB que realizou transferiu patrimônio para o lucro não fraudou o balanço Cogna que inflou os recebíveis que sabia que nunca seriam recebidos essa daí eu não conheço não sei da exigência não lhe preocupa via inflando seus ativos circulantes ela não está inflando seus ativos circulantes ela está mostrando o que ela coloca ali são ativos circulantes a questão é que ela está colocando como na definição de liquidez não caixa tanto é que tem um pedaço aberto escrito caixa caixa cartão e blá blá ativo circulante é um pedaço do balanço que inclui caixa e inclui estoque e inclui contas a receber tudo que eu tenho para realizar em até um ano certo? então assim volto a reforçar contabilidade tem que pegar um pouquinho contabilidade então não me preocupe ela mostrar separadamente pedaços do ativo circulante dela como ativo circulante não, não me preocupe ela mostrar o que é como é e ela continua controlando artificialmente o PDD você não sabe se ela está controlando artificialmente o PDD você falou que uma das artimanhas para controlar você não disse que ela está fazendo você não sabe se é isso que ela está fazendo e se ela estiver liquidando com desconto aquilo ali aparece na perda porque aquele dinheiro tem que sair do balanço para sair do balanço aquele dinheiro tem que ser declarado como perda a perda está controlada também então não isso não está acontecendo observação não estou falando que via vai quebrar até tem uma posição nela mas no caso em questão além do EBITDA ajustado e dívida ajustada o próximo passo seria via criar um caixa ajustado e PDD ajustado a piadinha não é não colabora com a coisa como um todo o EBITDA ajustado retira não recorrente isso daí não é feito pela VIS isso daí é feito por várias operações não tem que aceitar aquilo você pode usar o EBITDA normal o EBITDA ajustado só mostra para você o que seria caso não tivesse os fatores que não são recorrentes da operação certo? se eu tenho um míssel que cai acidentalmente num centro de distribuição meu da Síria aquilo ali não é algo esperado que aconteça todo trimestre então é um gasto que não é da operação é um acontecimento negativo que teve e por isso reduziu o EBITDA dívida ajustada não tem uma dívida ajustada o que tem é a dívida sendo mostrada certo? fora daquilo ali tem CDCI que não é dívida o fato do mercado não compreender o funcionamento daquilo não quer dizer que a dívida é ajustada quer dizer que o mercado não compreende CDCI é eu intermediando o contato entre o banco que financia o cliente e o cliente que compra de mim para cada real daquele CDCI que é a dívida ajustada que vocês falam tem uma contraparte de contas a receber então não não é a mesma coisa certo? a outra parte lá de arrendamento mais uma falta de conhecimento que foi explicada no BEM aqui você tem um pedaço do arrendamento você tem um pedaço ali de considerado dívida que é porque resolveram de acordo com as regras do IFRS 16 classificar o valor presente do contrato de aluguel o contrato de aluguel trazido a valor presente como como é está tudo explicado no BEM cara o valor de contrato de aluguel trazido a valor presente como se fosse uma dívida financeira não com instituição financeira mas como dívida financeira para que aquilo dali o aluguel passe queimando aquilo dali dentro da despesa financeira da operação é só uma reorganização contábil tá então assim caixa ajustado não é caixa ajustado é a liquidez que envolve caixa envolve tisas é impressionante eu vou abrir aqui o eu vou abrir aqui o negócio da via porque é é às vezes a coisa cansa é e o complicado do mercado é isso assim é bastante gente falando falando de contabilidade sem entender efetivamente contabilidade aí fica uma confusão violenta mesmo eu vou abrir aqui porque acho que vale aqui tá vamos lá 3 do 6 1 do 4 do 23 cadê vamos lá foi só dividir aqui a tela com vocês eu peço desculpa por esse processo todo mas acho que isso daqui é importante porque senão esse negócio vai continuar se alastrando vai se alastrar de qualquer jeito mais Jesus é cansativo às vezes vamos lá tá na tela tá na tela né o que que tá escrito aqui embaixo liquidez o que que tá escrito aqui embaixo liquidez então o que você chama de caixa ajustado não é caixa ajustado a operação chama de liquidez certo e aí a liquidez inclui caixa inclui cartões inclui outras contas a receber não estoque como foi colocado certo então assim por favor assim antes de falar esse tipo de coisa acho que vale a pena dar uma olhada no negócio pra justamente não entrar nessa vibe de querer fazer gracinha de caixa ajustado PDD ajustado porque não faz sentido certo assim tem que eu entendo bababá entrar na vibe da manada junto do gado e bababá mas assim pelo menos pelo menos compreender antes de querer afirmar e bababá compreender o básico do que tá leia o negócio tá escrito liquidez não tá escrito caixa certo Nardo Cassiano via nos últimos 36 meses quase todo o fluxo de caixa operacional foi consumido para cobrir o resultado financeiro sobra praticamente nada para deslevancagem qual a saída é se você for perceber o resultado financeiro que você fala ali do fluxo de caixa e tal é inclui amortização de dívida certo então quando eu tô amortizando dívida eu estou reduzindo alavancagem então tá fazendo desalavancagem volta a reforçar vale dar uma olhada um cursinho de contabilidade alguma coisa assim só para ajudar então assim quando eu tenho ali a parte de do fluxo de caixa de coisas financeiras não adianta olhar para aquilo e falar é um monte de número uma tabelinha é fácil de entender porque não é fácil de entender se fosse fácil de entender não teria essa quantidade de asneira sendo dita na internet tem um pessoal aí falando coisa que é sem noção quando você tem aquela parte do financeiro você não tá queimando só juros quando você fala ali resultado financeiro você tá falando confundindo com juros outra coisa é assim se você tá pegando o fluxo de caixa da demonstração de fluxo de caixa e comparando com o resultado financeiro da DRE você tá misturando lá com o CRE certo então se você quer saber o quanto tá sendo gerado de fluxo de caixa operacional pro quanto tá sendo queimado com juros mais a amortização da dívida que é diz a alavancagem você tem que olhar o demonstração de fluxo de caixa e lá embaixo tem a parte fluxo de caixa variação do ativo e passivo circulante se não me engano investimentos e aí às vezes muda a ordem mas investimentos e aí fluxo de caixa de financiamentos que é tudo que ela toma como dívida tudo que ela paga como dívida e por aí vai volto a reforçar essa ideia de que eu vou olhar uma tabelinha e dizer quanto é que é os números a gente vê ele por cima ali com a confusão do que é caixa e o que é liquidez que não é propriamente assim fácil trivial aquela parte ali não era difícil e houve uma confusão considerávelmente grande então cuidaria com essa vibe sair fazendo afirmação sobre coisa que é um pouco mais complexo do que parece eu sei que parece que é só jogar no Excel que tudo dá mas não é bem assim que funciona já sinto via com a operação ok preço de banana teoricamente vai atrair bastante institucional você já viu cuidar com essas coisas de prever futuro você já viu algum caso de empresa em situação parecida que não conseguiu captar é complicado dizer que teve operação em situação parecida as operações hoje em dia tem situações bem específicas a Minerva teve uma situação mais ou menos parecida mas assim não dá para comparar as operações também captação deu ainda uma opção de compra junto da compra da subscrição e ainda assim a galera não queria sendo assaltado então assim eu procuro não ficar remetendo a história para poder prever o futuro porque a ideia de que sempre se repete não funciona bem assim essa ideia de a curva de juros inverteu vai ter recessão cadê a recessão então eu procuro não ficar preso nesse tipo de coisa Jacinto minha preocupação nem é com follow on é com ela não conseguir captar eu acho pouco provável você falou da última vez a gente vai ver se tiver um follow on a gente vai ver agora Jacinto eu sei que é irreal mas imagina que os juros não cedam que a via não capte nada neste caso apesar de ter uma operação positiva em algum momento teria que pedir recuperação judicial e ele mais uma vez massa sensitiva educadamente avisa que continua pois atualmente ela não gera caixa suficiente para arcar com as dívidas isso gera uma certa confusão se gerasse teria lucro líquido vamos lá aqui ó se eu supor para virtualmente todas as operações do portfólio a grande maioria delas todas elas que estão numa situação um pouco mais pesada agora se eu supor manutenção da situação lixo para sempre e política monetária apertada todas elas vão quebrar certo então assim sim supondo meteoro na terra sim a gente vai morrer não você não está entendendo supondo tá supondo sei que é real mas supondo que cai um meteoro floripa agora próximo de floripa não em floripa mas próximo de floripa gera uma aremota afoga você e tal aí você não vai estar aqui para analisar amanhã então não vai ter análise no final de semana você entende o que eu estou falando assim alguma suposição é ok agora quando eu começo a supor apocalipse nenhum investimento faz sentido daí certo sim supondo a manutenção do pior dos mundos a gente vai quebrar supondo supondo que todo mundo pare de usar papel a clabinha afunda sim sim supondo o pior dos mundos sim eu entendo perfeitamente mas não faz nenhum sentido ficar supondo a tipo de coisa certo